Sabe qual é a diferença entre nós dois ou aliado? Eu ganho porque eu rimo sério, você ganha porque é engraçado Aí, você tá ligado mano? Tudo aqui rimando agora, é pesado, ele chega e é insano A diferença entre dois dois é com esmero Aqui pra mim tá cinco, pô, pra você ainda tá zero Pra você ver meu mano, já te conheci cinco vezes Você tenta, 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 mas tropeça em vários meses Pois era ou não ano passado, não improvisado Aí nunca ouviu ditados e humilhado, dia serão exaltado Aí, você tá ligado mano? Porque na disciplina, hoje tu sai por baixo e o Doug já sai por cima Eu escutei esse ditado na improvisada Sabe por quê? Porque que eu enrimei ele semana passada Pra você ver meu mano, adrenalina Aí, e você repete minha rima? Claro, pô, você que fez todos os versos aqui no critério Não sabe não? É o Dinho, o dono do dicionário Aurelio Aí, você tá ligado? É foda mano, vai falar Você tá ligado? Eu chego agora pra representar É que eu chego com talento devagar Eu chego pra você poder assassinar Eu chego, suscito nesse recito Eu falo, eu estudo dicionário Eu sei bem porque eu não minto É, pode crer, eu sigo, eu sou o pretérito Olha só meu mano que eu chego e tenho meu mérito É dicionário, eu tenho meu mérito Só que eu te ganho até de A, Z no alfabeto numérico Aí parceiro, é desse jeito Você mesmo se chama de pretérito O pretérito tá imperfeito Pra você ver se não entende o trocadilho Minha mente é esperta e sempre aperta o gatilho Minha mente é esperta e sempre aperta o gatilho Meu parceiro, para com isso Você sabe que pra mim pre-instalei a compromisso Sabe por que meu mano, você rima pica-terre Quer rima conteúdo, não passou nem da sétima série Aí, seu segundo ano, estudo no Val Tê tranquilo Eu vou rimando agora pesado e eu assimilo Eu quero falar que rima sério Eu rimo na improvisada Então por que você faz rima se você começa a mandar piada engraçada? Aí parceiro, é porque eu te abacalho E geral merece dar risada depois de um dia de trabalho Pra você ver meu mano, isso é importante Eu chego num momento humano com a rima elegante Aí, cê tá ligado, eu sigo trampolão Se é trabalho, eu sei que tu trampa de garçom Tu trampa de garçom em sangue ferve Pode trampar de garçom Mas pra freestyle cê não serve Eu sou garçom, se a rima é rara Eu sou garçom Puntline na tacara Eu também cerveja, agora eu chego num freestyle Puntline de bandeja Ele falou de pretérito, olha só na improvisada Que pra ter um futuro bom, primeiro tem que ter um passado Aí, cê tá ligado, mano, entendeu? Primeiro vê se entende na sua mini Compreendeu? Para, você nem serve de exemplo Só que porque seu nariz é igual o carro da viagem no tempo Aí, eu vi um filme, eu ouvi seu nariz E lá no filme, meu parceiro, seu nariz é um chapariz Aí, cê tá ligado, cê é a barba over Que eu te mato no futuro e volto pra te matar no passado de novo Aí, entende meu mano Cê vai morrer duas vezes aqui nesse plano A volta dos que não foram Rapaziada, segunda semifinal Vamos ver quem vai pra final Agora Rapaziada, Doug, Eldin, Eldin, Doug Mão pro alto, tem muito barulho Quem gostou da rima do freestyle e do MC, Doug Mão pro alto, o barulho, Eldin Mão pro alto, o barulho, Eldin Mão pro alto, o barulho, Doug Eldin para a final diretamente com o Dio Mão pro alto, o barulho, Eldin